Nível alguém realmente ficar 16 dias acuado, passando por todo tipo de estresse, dormindo muito pouco, alguém consegue passar por essas condições emocionais durante tanto tempo assim? Então, normalmente não, né? Então assim, pessoas normais, como nós, não conseguiríamos. Mas no caso do Lázaro, já foi dito que ele foi criado na mata, já era acostumado com a região. Então assim, a gente tem um poder de adaptação, né? Nosso cérebro tem um poder de adaptação e como ele já sempre viveu assim, ele tem mais resistência do que pessoas que não são acostumadas com isso. Mas agora nesse período, doutor, ele estaria o quê? Trocando o dia pela noite talvez, né? Se escondendo durante o dia, andando durante a noite. Isso mexe com o emocional da pessoa, né? Como é que fica a cabeça de alguém nessas condições de tensão, de nervosismo, talvez vendo a polícia de perto? Então, sem dúvida, mexe sim. Por mais que ele seja provavelmente um psicopata, né? Que já não tem emoções como nós, como as outras pessoas. Mesmo assim, são muitos dias, né? Uma situação complicada, sem dúvida nenhuma, ele agora, com certeza, já começa a perder um pouco o raciocínio, o cérebro já não vai funcionando direito, aumenta a irritabilidade, diminui a capacidade de planejamento. Então, com certeza, esse período prolongado vai sim estar afetando o raciocínio dele e as funções cerebrais dele. E certamente, né? Por mais que ele esteja comendo alguma fruta, um queijo, alguma coisa que ele consegue furtar em alguma propriedade, né? Conforme relato dos policiais, a questão de falta de alguns nutrientes e alimentos também podem afetar a cabeça dele aí, né? Sim, a gente vê isso no dia a dia, né? Se a gente começa uma dieta, nos primeiros dias ali a gente fica mais nervoso, o raciocínio fica mais lento, até a gente se acostumar. Então, no caso dele, ele já era acostumado, mas agora ele está numa situação mais difícil do que usualmente ele é acostumado. Então, sem dúvida nenhuma, nosso neurônio, ele precisa de uma fonte de energia para funcionar. Então, se ele não está se alimentando direito, não está dormindo direito, pode estar desidratado, né? Se ele não estiver ingerindo água. Então, tudo são situações que prejudicam o funcionamento dos neurônios. Agora, doutora, quais são os reflexos de alguém que tem o sono tão abalado assim, né? Seja trocando... A gente vê muitos cantores, né? Que fazem show à noite e dormem, viajam durante o dia. A gente vê muitos cantores irritados, né? Por causa dessa rotina pesada. Uma pessoa como o Lázaro, que por mais que ele consiga dormir um tempinho, ele deve estar dormindo e acordando e de olho no que está acontecendo em volta. Ao longo desses dias, o que ele pode estar sentindo? Então, aí os neurônios começam a ter dificuldade de funcionar, ele vai ficar mais irritado e até mais perigoso, né? Ele vai perder um pouco a capacidade de raciocínio. A gente já percebeu que ele é uma pessoa muito inteligente, né? Ele planeja bem, ele faz tudo bem calculado, mas com esse tempo todo de privação de sono, de estresse, com certeza ele vai perder um pouco dessa capacidade de raciocínio, de planejamento. E pode até ficar mais perigoso porque fica mais irritado, perde o controle dos impulsos. Então, com certeza, tudo isso já está acontecendo com ele. Então, assim, com esse passar do tempo, ele vai ficar mais irritado, ele se torna mais perigoso? Pode se tornar mais perigoso, por estar mais irritado, mais impaciente, né? Às vezes não conseguir controlar alguma atitude que ele poderia não ter se ele estivesse em uma situação normal. Doutora, observando o outro lado dessa operação, que são os policiais, são os profissionais que estão há 16 dias nessa caçada, dormindo mal, trabalhando à noite, não sei se tem imagens aí, Dudu, eles passando meio de poeira, de terra, sereno, entrando no meio da água, aquela coisa toda. Como é que está a cabeça dos policiais também num momento como esse? Então, os policiais é até um pouco mais complicado, porque, como eu disse, o Lázaro já era acostumado. Ele já ficava na mata, ele tem uma capacidade de adaptação maior que os policiais, que não estão acostumados com isso cotidianamente. Então, com certeza, essas alterações são piores para os profissionais, para os policiais. E por isso é importante revezar, né? Então, tem que ter um descanso, tem que ter uma alimentação, senão eles vão acabar também perdendo essa capacidade de raciocinar e precisa de inteligência, né? Para conseguir pegar ele, a gente já viu que não vai ser na força, precisa de um raciocínio, precisa de planejar o que vai fazer, qual vai ser o próximo passo. Então, isso dificulta também a ação da polícia. Doutora, uma última informação aqui, a senhora acredita que, escondido, seja numa gruta, numa mata, numa casa abandonada, em alguma propriedade qualquer, o Lázaro aguentaria até quando? Isso pelo que a senhora já leu a respeito dele. Olha, é difícil falar, né? Porque, assim, o ser humano, ele é muito individual. Então, cada pessoa vai ter respostas diferentes aos mesmos estímulos. E o Lázaro, ele não é uma pessoa, digamos, normal, né? A gente já viu que ele tem algumas características que fogem da normalidade. Então, assim, não dá para saber. Mas, se ele não se machucar, isso pode se prolongar mais tempo. Se ele se machucar nessa fuga, aí ele vai acabar facilitando que seja pego. Mas, enquanto ele estiver sem nenhuma ferida, a gente não sabe. Porque, assim, a gente não sabe se ele está dormindo, a gente não sabe se ele está comendo. Então, eu acredito que não tem um limite para isso. A qualquer momento, pode ser que ele não consiga mais fugir, mas também pode ser que ele consiga ainda por vários dias. Não dá para a gente saber exatamente como que ele vai reagir a essa situação. Obrigado.